Hoje eu vim pra Bom Preço Eletromóveis aqui no Portão pra tirar a prova com o Valmir. Valmir, me conta uma coisa, é verdade que vocês cobrem qualquer oferta de móveis? Qualquer oferta, tanto no planejado, modulado, móveis pronto, o que vocês tiverem de móveis, vem aqui que nós cobrimos 100% deles. Pode vir com a negociação, então fiquem abertos pra você vir, sentar e fechar. Olha, um excelente negócio em móveis. É uma sala de jantar que você tá procurando? Olha essa aqui que bonita. Olha que linda, tri oval, seis cadeiras com madeira maciça, de R$ 3.500 por apenas R$ 2.299. R$ 2.299? Dez vezes sem juros no cartão de crédito. Maravilha, dá pra escolher a cor da madeira, o tecido? Dá pra escolher, dá pra escolher o tecido das cadeiras, aqui a escolha é do cliente. E é legal que tem tudo a pronta entrega, pode vir e comprar a sua. A mesa elástica, tão famosa, né? Essa tradicional, mesa elástica. Que a gente sempre anuncia. Isso, com quatro cadeiras R$ 1.599, com seis cadeiras R$ 1.990, produto a pronta entrega, opções de tecidos também. Legal. Pra receber alguns dias. Uma opção inteligente pra você deixar a sua casa muito mais bonita. Aqui é a República Argentina. R$ 2.907. Telefone. R$ 3.345. R$ 28.64. Bom preço.